Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos criar a nossa conta no Itchaiô. Vamos lá? Bom, estou aqui no site do Itchaiô e nós vamos fazer o que? Nós vamos criar a nossa conta, pessoal. Como que eu faço isso? É só você vir aqui no botão Register. Em Register você vai logo de cara informar alguns dados básicos sobre você, como por exemplo, e-mail, senha. Então vamos lá? Está aqui, username. Primeira coisa, qual é o seu nome de usuário para o site? Eu vou colocar Make Indie Games e olha que legal, está disponível e aqui ele já me dá uma página para o meu perfil. Então qualquer um que queira visualizar o que eu tenho para vender e para compartilhar é só acessar makeindigames.it.io. Eles vão conseguir ver a minha página de perfil. Uma senha, então vou colocar uma senha aqui. Repetir essa senha. Pronto. Um endereço de e-mail, pessoal. Então vocês vão ter que vincular aqui o endereço de e-mail. Então está aqui. E ele pergunta, ó, algumas coisas sobre você. Você tem interesse, ó, em jogar ou fazer downloads de jogos no Itchaiô? Sim, eu tenho interesse. Deixo marcado. Você tem interesse em distribuir conteúdos no Itchaiô? Sim, essa é a nossa ideia, né? Nosso objetivo principal aqui. Então marquei os dois. E também aqui eu vou falar que eu quero receber new later notícias do Itchaiô e aceitar os termos aqui de serviço. Senão nós não vamos conseguir criar a nossa conta aqui, beleza? Então olha só que fácil, pessoal. É basicamente o nome do usuário, password e e-mail. Está ali. Cliquei no botão Create. E ele já fez o que, ó. Já criou a conta. Já me jogou aqui na tela, no meu dashboard, ó. Maravilha, Danilo. Minha conta já está pronta para ser utilizada? Não, ainda não está. O que você tem que fazer? Você tem que acessar o seu e-mail que você utilizou no cadastro do Itchaiô. Vou até colocar aqui para vocês visualizarem. Vocês vão receber o e-mail do Itchaiô e neste e-mail vai estar escrito lá, ó. Obrigado por se registrar no Itchaiô, né? Para completar o processo, clique no botãozinho para verificar o seu e-mail. Clicou no botão? Aí sim, pessoal. Aí o processo terá finalizado. Aí você já vai poder utilizar todos os recursos do Itchaiô. Beleza? E logo de cara, pessoal, vou mostrar para vocês algumas coisas que existem aqui no portal. Então, se eu clicar aqui no meu nome. Making de Games, ó. O nome do meu usuário. Eu vou cair aonde? Eu vou cair na minha página. A sua página é onde você vai vender, né? Ou compartilhar de maneira gratuita os seus assets, os seus jogos. Então, aqui a pessoa vai conseguir visualizar tudo que você tem para oferecer. Tranquilo? No primeiro momento, não tem nada. Nós vamos ter que configurá-la. Então, nós vamos fazer isso nos nossos próximos encontros. Tá? Além da nossa página inicial aqui. Se eu clicar aqui. Na setinha virada para baixo. Eu consigo visualizar outros recursos presentes no Itchaiô. Apesar dele ser uma plataforma para divulgação dos seus produtos. Você também pode comprar produtos dele. Tá? Então, se eu olhar aqui em My Libre. Você vai ver o que você já comprou de maneira gratuita, né? Vamos dizer assim. Que tem gente que fornece os produtos de graça. Ou o que você pagou. Você vai conseguir ver aqui a sua Libre. Tá ok? Tem também Game Jams. Então, você pode participar. Pode criar Game Jams. Não é o nosso foco aqui. Mas é possível. E eu tenho aqui a parte de Dashboard. Que é aquela telinha que você viu. Onde eu consigo cadastrar os meus projetos. Para venda barra divulgação. Então, nós vamos trabalhar com isso aqui futuramente. Além disso. Eu tenho aqui a parte de Settings. Que é onde eu configuro o meu perfil. Então, aqui eu configuro o meu perfil. Configuro a minha senha. Configuro meios de pagamento. E nós vamos conhecer tudo isso aqui a fundo, pessoal. Tá? Então, nós vamos partir das partes principais. Que é criar o perfil. Depois que eu criei o perfil. Nós vamos publicar um jogo. Publiquei um jogo. Nós vamos fazer o que? Configurar a parte de pagamento. A parte de recebimento. Do perfil aqui do It.io. E aí nós vamos conhecendo cada vez mais a plataforma. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo encontro. Nós vamos fazer o que? Nós vamos criar a nossa página principal. Definindo os dados do perfil. E também vamos editar o tema. Então, o foco vai ser esse. Tá? Então, um grande abraço. E até o próximo encontro. Tchau.